Bom, gente, então a gente vai dar continuidade à nossa maratona do Zero ao Village. A gente já jogou Resident Evil Zero completo, Resident Evil 1 a gente fez o Resident Evil Remake, a campanha do Chris, se sobrar um tempo a gente vai fazer a campanha da Jill também, então fica ligado tanto no YouTube quanto também na plataforma roxa, né, pra quem tá vendo esse ao vivo aqui na plataforma roxa também. A gente fez o 2 completo, Claire A e Leon B, e a gente fez o Resident Evil 3, e esse já é o quinto jogo que a gente vai fazer, que é o Resident Evil Code Verônica. Então, bora lá, essa é a versão de PS4, né, antes que alguém pergunte, essa é a versão de PS4, e a gente vai fazer a primeira parte do Code Verônica hoje, a gente vai dividir em duas partes, porque o Code Verônica é um jogo mais longo, então, primeira parte hoje, segunda parte amanhã, segunda parte depois, então, bora lá. Resident Evil Bora lá, gente! Bom, aqui eles estão fazendo uma recapitulação, né, tipo um prólogo, assim, que Raccoon City foi destruída por causa do surto de T-Virus da Umbrella, e aí fala da Claire, que é a protagonista do jogo, né, do Code Verônica, que chegou em Raccoon City pra procurar o irmão dela, junto com o Leon, que era um policial novato, conseguiram fugir da cidade, mas o que eles passaram foi só um prelúdio para o que viria. Porque a Claire descobriu que o irmão dela estava na Europa, e ela foi pra lá. Então, três meses depois, estamos aqui em setembro, em dezembro, desculpa, Resident Evil 2 se passa em setembro, e agora aqui faz três meses. A Claire tá como prisioneira da Umbrella. Ela foi levada pra ilha Rockfort porque ela foi, é, pega, né, invadindo o complexo da Umbrella em Paris. Sim, o mesmo complexo onde o Nemesis foi desenvolvido. O Projeto Nemesis veio de Paris. Ela tava procurando o Chris, né? Só que lembre-se, né, gente, a Claire não tem conceito de estrategia. Estratéria. Strategy. Estratégia. Ela não tem conceito de estratégia. Ainda bem que ela tem histórico de atleta, pelo menos, então ela consegue correr de um helicóptero. Correu, 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 porém... Beleza, ela só esqueceu dos caras que estão atrás, né? Que ainda estão correndo atrás dela ali. Fez um show-off, fez um VT, né, gente? Ai, que bom, nossa, consegui. Ufa, porém esqueci dos caras que estavam vindo atrás de mim. Não se mova. Esse cara é o Rodrigo Juan Raval, né? Então, ele trabalha na ilha Rockfort, inclusive ele é nativo da ilha Rockfort. E essa ilha foi comprada, né, pela Umbrella. Então, tipo, ele tá na ilha desde que ele nasceu, né? Os pais dele morreram na ilha e, né, ele cresceu e vai morrer na ilha também, né? E aí, enquanto a Claire tava deitada, ela tá escutando um barulhão. Ela tá dentro da cela dela ali, relembrando, né, pensando em tudo que ela fez, o cantinho da disciplina. E ela tá escutando um barulhão vindo de cima, né, uma tremedeira, um terremoto. O que que tá acontecendo lá em cima? Porque a cela é subterrânea. E aí, chegou o Rodrigo, né, ele tá ferido porque acabou de ter um ataque lá em cima. Um ataque à ilha, ele tá ferido. E tá escuro, então ela não consegue ver direito o que tá acontecendo, né? Tipo, o gemendo desse jeito e andando devagarzinho, será que é um zumbi? Experiência com isso ela já tem, né? Então, vamos pegar aqui o isqueiro. Nós não vamos usar essa rocket infinita, fiquem tranquilos. E aí, o Rodrigo abriu a cela pra ela. Pra surpresa dela, ela tá tipo, oi? Mas você que me prendeu aqui dentro, homem, decide! Ele tá sem remédio hemostático, ele tá ferido, sangrando muito. Aí ele, ah, vai, dá o fora daqui, esse lugar já era mesmo. Ele falou, ah, eu não sei, mas esse lugar aqui já era. Aí ele, ah, lá, o que você quer dizer a ele? Você tá livre pra sair daqui. Mesmo sabendo que você não vai ter chance de sair dessa ilha. Aí ela, e você? O que que você vai fazer? Aí ele, não se preocupe comigo. Rodrigo tá total com o pé na cova, gente. Tá total com o pé na cova. Ele tá muito ferido. Mas ainda bem que a Claire é uma pessoa boa que perdoa os seus inimigos, né? Então, vambora. Então, ele fala que teve um ataque, né? Meio que em resumo, assim. Teve um ataque na ilha. Não sabe exatamente quem eram aquelas forças especiais que atacaram a ilha. Mas, de qualquer forma, o lugar já era. Nas palavras dele, esse lugar já era. Tá um puro caos, gente. É, caminhão que invadiu a mureta. Zumbi. Nossa, Claire. Mano, de novo não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. De novo esse inferno. E é aquilo. Como contaminou o solo, tipo, corpos mortos recentemente estão sendo reanimados porque o cérebro não foi destruído, né? Pessoas recém-enterradas estão levantando. Que beleza. Imagina o desespero, gente? Não. De novo não. Não dá, não dá, não dá, não dá possível. E como deu, como a ilha, tipo, todo o sistema de segurança já era da ilha, todos os prisioneiros saíram das celas, né? Entre eles, Steve Burnside, um garoto de 17 anos, que logo mais a gente vai descobrir porque que ele tá preso nessa ilha. O que um menino desse tá fazendo nessa ilha? Não, 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 não. Por favor, não atira. Quem é você? Ele, ah? Ah, não. Você não é zumbi, não? Ah, então peraí, peraí que eu tô descendo. Aguenta aí, aguenta aí. Não atira, não. Aí ele pede desculpa pelo mal entendido. Achei que você era um daqueles zumbis, ela cala a boca, se você fizer qualquer movimento eu atiro na sua cara. Aí ele relaxa, bonitinha, relaxa. Eu já pedi desculpa. Meu nome é Steve, eu sou um prisioneiro dessa ilha. E deixa eu adivinhar, você também não é da Umbrella? Aí ela, não, não, eu sou o Claire Redfield. Ele, ah, Claire? Hum, legal. Vou lembrar disso. Ei, sabia que tem um aeroporto por aqui? Assim que eu encontrar, eu vou embora dessa ilha maluca. Bom, falou, valeu. Não, peraí. Eu não quero você me seguindo. Você só vai me atrasar. Ah, e a arrogância dos jovens, né, gente? A arrogância dos jovens, né? Arrogância dos jovens. Não sabe com quem ele tá falando. Não sabe todos os rolês que a Claire já enfrentou na vida. Tá subestimando a garota. Mas tudo bem. Deixa ele. Daqui a pouco ele vai precisar dela. E ela dele. O Lux perguntou. Quanto tempo tem de diferença do 2 pro Code Verônica? Três meses. Já fala na abertura. Três meses depois. Aí, aqui é o inventário. É na... Então, vambora. Vambora. Bora. A Steph falou assim. Queria ver o Steve sobreviver à Raccoon City. É, né? É, né? Fala muito. Fala muito. Fala demais. Deixa só eu checar esse file aqui, gente. Só pra arquivar ele. Pra ganhar um espaço aqui no inventário. Prontinho. Pega a arma e vambora. Vaza. Vambora. Basicamente, o Code Verônica, ele é um jogo que conta uma história de origem. Que são as origens da Umbrella, né? Uma parte das origens da Umbrella aqui. E também é uma continuação da história da Claire. Eu sempre faço uma comparação, gente, do Code Verônica com o Silent Hill. Então, eu falo assim, ó. O Resident Evil 3, ele é a continuação direta do 1. Enquanto que o Code Verônica é a continuação direta do 2, entendeu? Então, eu sempre faço essa comparação. Que o Silent Hill 3 é a continuação do Silent Hill 1. E o Silent Hill 4 é o... O Silent Hill 2 é um foreshadowing pro Silent Hill 4, entendeu? Não sei se alguém concorda com essa minha afirmação, mas... É a analogia que eu acabo sempre fazendo, assim. Vambora. Olha, aqui é aquele... Bom, aqui a gente vai deixar pra sempre, né? Já a Rocket, porque não vou... Não vou usar a Rocket pra terminar o jogo. E é um detector de metais, né? A gente vai precisar passar aqui, mas tem que deixar os bagulhos no detector. Então, a gente precisa de algo que não seja detectável, né? E aí, o Steve tá fuçando no computador. Tá? Chris Redfield? Aí ela, o que você tá fazendo? Aí ele... Chris Redfield? Ele é algum parente seu? Alguma coisa assim? Tá falando do meu irmão? Ah! Vocês são irmãos! Parece que seu irmão tá sob monitoramento da Umbrella. O quê? Não, 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 não. Eu tenho que dar um jeito de contatar o Leon pra ele avisar o meu irmão que ele tá sendo monitorado. Que bom que eu tenho uma conexão com o exterior por aqui, através desse computador. Ele é, então. Tem um file aí em cima da mesa que fala a latitude e a longitude desse lugar. Por que que não pede pro seu irmão vir te buscar? Ah, obrigada, eu vou fazer isso. Aí ele, é, eu tava brincando. Não tem como seu irmão chegar aqui, mesmo sendo seu irmão. Ah, ele consegue, eu tenho certeza. De jeito nenhum. Ele não vai vir. Você vai acabar se decepcionando de ficar confiando nos outros. Acredite, porque eu sei. O Steve, ele tem problemas, né? Eventualmente, a gente vai descobrir e a Clare tá tipo... O que que tá rolando? Sabe? Ela mandou um e-mail pro Leon, né? O Leon já é um agente do governo americano nesse ponto da história. E assim, para pra pensar o seguinte, tipo, o Chris tá sendo monitorado agora pela Umbrella por culpa dela. Por quê? Porque ela, Clare Redfield, irmã do Chris Redfield, agente dos Stars, foi atrás do irmão da base da Umbrella de Paris. Então a Umbrella tá tipo assim, ligou o alerta da Umbrella. Opa! Por que que a irmã do Chris tá aqui se o Chris tava investigando na moita? Algo de errado não está certo. Tem algum problema aqui. Opa! Por que que a irmã do Chris tá aqui atrás da gente aqui na Umbrella? Será que o Chris tá fazendo alguma coisa? Então foi ela que fez com que a Umbrella passasse a monitorar o irmão dela. A culpa é da Clare. Ela não pensou nisso, né? Na hora, ela não pensou nisso. Claro, ela tinha boas intenções, mas é aquele negócio, né, gente? Boa intenção e o inferno tá cheio, né? Então. E aí, como o Leon agora é um agente do governo americano e eles mantêm contato, ela falou, mano, Leon, agora que você é um agente do governo americano, dá um jeito de encontrar meu irmão. Que ela podia ter feito isso antes, na verdade, mas a Clare é impulsiva, né? Já deu pra perceber no 2. Que o Leon dava a ordem pra ela esperar e ela pegava e ia pro esgoto sozinha com uma criança, né? Leon, dá um jeito de contatar meu irmão, avisa ele que a Umbrella tá monitorando ele. Nossa, Clare, o que aconteceu? Não, nada, 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 nada. Nada, como é que você sabe? Ah, então. Eu invadi aqui uma base da Umbrella. Bom, guilhotina. Olha o estado desse lugar, gente. O comandante da ilha, o Alfred Ashford, é uma pessoa que é bem sádica, né? Eventualmente a gente vai falar mais sobre ele, mas... Ai, sem querer eu invadi uma base da Umbrella, achando que meu irmão tava lá. Acho que eu fiz merda. Fiz bobagem, né, Leon? Fiz bobagem. Fiz sem querer querendo. Fiz caquinha. Fiz caquinha. E aí, a Clare? Bom, além de zumbi, tem cachorro também. Cachorro zumbi. Que maravilha. Que beleza. Ai, fiz bobagem. A Clare nesse momento, gente. E aí, ela lê num arquivo, né, que nesse mesmo dia, ia ter a entrega de uma nova placa de antidetector de metais, né? E tava dentro desse caminhão, convenientemente, porque isso aí a gente tem que ignorar essas casualidades da história de Resident Evil, né? A gente tem que ignorar essas casualidades aí. Então, ela vai ter como criar uma, né, o medalhão igual. Imagina o Leon respondendo um e-mail. Você fez merda, né, Clare? Ela, ah, mais ou menos. Mais ou menos. Ah, sumoto. E ela devia ter pensado nisso antes, né, pra entrar em contato com o Leon, né? Mas, apesar que a gente não sabe há quanto tempo o Leon já tá habilitado como um agente do governo americano, né? Então, talvez ela também não quisesse incomodar ele, né? Tem isso também. Ah, eu não quero incomodar, né, gente? Eu não quero incomodar, meu amigo. Ele já tem muito trabalho, né? Tá lá treinando, né? Tem muita coisa pra fazer. Tem que, né, não quero preocupar ele, né, com meus bagulhos, com meus rolês. Sempre me virei sozinha, então, né? Então, talvez ele mesmo não tivesse autorização pra ir atrás de informações do Chris, né? Então, a gente tá tentando encontrar motivos, né? Do porquê que ela não fez isso antes, né? O Leon tava... Tinha recém sido recrutado pro governo americano, né? Então, é compreensível, assim, que... Foi uma tacada de sorte até, né? Ah, de repente vai que ele consegue, né? Encontrar meu irmão. Impressora 3D em 98? Sim, porque o mundo de Resident Evil tem regras diferentes do nosso mundo, né? Então, a tecnologia no universo de Resident Evil é muito mais avançada. Bom, gente, eu sempre recomendo esse macete aqui, ó. Antes de você ir pra máquina, pra impressora, né? Quando você pega tanto a placa anti-detector de metais e aí você já tá com o emblema, você volta pra ativar o detector, porque senão os zumbis invadem bem na hora. E aí você tá desarmado. Então, assim, a melhor coisa que você faz é segurar, ó. Tá vendo? Os zumbis não passam. Se eu não tivesse fechado, trancado, eles teriam quebrado as janelas. Aqui eu faço a mesma coisa, porque eu vou voltar aqui depois pra pegar duas munições que vão ser muito importantes lá na frente de Grenade Launcher. Então, eu venho aqui, pego meus rolê, não pode esquecer, né, do extintor. Fecho de novo a janela aqui, ó. Sério, segue isso que você vai poupar muita energia, você vai poupar muita dor de cabeça fazendo esse esqueminha. Porque os zumbis, eles não vão passar... Ah, mas eles vão ficar depois, eles vão ficar depois todos grudados na outra sala, que você vai passar por uma outra sala. Mas naquela outra sala tem explosivo, então você explode, eles voam, sai tudo voando. Então, facilita a sua vida. E esqueceu o extintor, gente? Normal. Depois, quem tiver assistindo o vídeo gravado, comenta aí se já esqueceu o extintor. E eu tô vendo a galera no chat tudo falando que já esqueceu o extintor. Normal. E eu fiz cagada aqui. Vocês esqueceram o extintor e eu esqueci de esquivar do zumbi. Acontece. Nas melhores e nas piores famílias também. Deixa já me... Bom, lá na frente vai ter duas ervinhas. Eu vou pegar uma, já vou me curar. Pegar uma, pegar outra e já usa. Esquecer o extintor é... Bom, depois que eu joguei a primeira vez, eu passei o trauma de ter esquecido o extintor. Nunca mais eu esqueci. A primeira experiência, é assim, é o famoso, você faz uma cagada pra nunca mais esquecer na vida. Então, o Cojo Verônica, ele te ensina isso. Ah, você largou o extintor? Bom, você ia precisar dele lá na frente. Não devia ter largado. Você nunca mais vai esquecer o extintor. É uma vez só. É uma vez só. Você nunca mais vai esquecer esse extintor. Foi só na primeira. A partir dali, nem que você leve... Nem que a Claire enfie dentro do sutiã esse extintor. Mas ela não vai mais esquecer. Tchau. 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 Ô demoninho Esse foi mais rápido que eu Boa O outro eu pego depois ali Depois eu vou pegar uma erva vermelha também E aqui a gente chega, gente No palácio da família Ashford, né A família Ashford é a família que coordena Essa ilha, né Eles são os comandantes Dessa ilha, né E o líder da ilha no momento É o Alfred Ashford, né Que é o atual líder da família Ashford também A gente depois vai falar um pouquinho Sobre a linhagem, né Da família Ashford Desde o começo e tudo, né Mas depois a gente vai Comentar melhor a respeito disso Vamos guardar as coisas aqui Desocupar o inventário Não, isso aqui é aqui Isso aqui é aqui Eu gosto de dividir os itens E deixar os Tudo devidamente dividido E eu tô apertando o triângulo Porque os últimos jogos que eu joguei O inventário era no triângulo Agora eu tô com vício Vício mental Uma das melhores músicas de Save Room Na minha opinião Vambora Tá vendo que o pessoal do review tá aí Quero só fazer esse disclaimer aqui Pra mandar um beijo E agradecer pela presença Valeu Bom, o cartãozinho eu já sei a senha de cor, né gente Mas pra você pegar a senha É só você checar o cartão E virar ele E no verso vai tá a senha, né Sistema de segurança das portas Será que eu vou ter garganta, gente Até o final dessa maratona? Ainda mais quando eu esqueça a minha água Será se? Será se? Vocês perceberam duas imagens ali, gente? Tem uma imagem do Hank E tem uma imagem de um Hunter Vocês viram ali embaixo? Curioso, né? Não tanto Mas tudo bem Morre O outro empurrou o outro Olha a bagunça Olha o caos Um empurra o outro O outro empurra o outro E agora a gente vai conhecer Um pouco mais aí Sobre essa família Ashford, né Os donos Os comandantes dessa ilha A gente vai conhecer os irmãos gêmeos Alfred e Alexia Em um vídeo um tanto quanto perturbador Cinema em casa Eu acho um vídeo bem perturbador, cara Eles tiram as asas da libélula Tipo, detalhe Eles tinham 12 anos aí Tá, 11, 12 anos, né Então eles eram crianças Não parece Por causa do gráfico da época mesmo Mas eles eram crianças E aí você joga uma libélula totalmente impotente Ela é incapaz de fugir E você joga ela num formigueiro Então ela não Ela não tem como fugir daí E ela só vai ser devorada mesmo Enquanto Eles assistem É tipo, é isso Que bonitinho, né? Que fofos É tipo, já é um aviso, né? Já é um aviso de alerta Tem coisa errada nesse lugar E o Alfred, né? Que é o comandante da ilha A gente falou, né? Da Alexia e tal Mas o Alfred é o comandante da ilha E esses modelos aqui De aviões De armas Réplicas de armas São tudo dele A gente pegou o que precisava E é isso aí, né? Se você se tranca ali Se você tenta pegar as luggers agora Que são aquelas armas douradas Você vai ficar preso Dentro da sala Então não dá pra pegar agora Porém Alguém se esconde Alguém resolveu se esconder Ficar espiando A Claire Stalkian E o Steve foi lá E se trancou dentro da sala E aqui, gente Salvar o Steve rápido Antes que ele comece a sufocar Vai te ajudar a chegar no ranking A também, né? Só que você tem que terminar o jogo em 4 horas e meia Pra você conseguir o ranking A Então, pra isso Eu recomendo que você Que você corte as cutscenes, né? E aí a gente vai aqui escolher as duas armas Que são os dois itens Que fazem par Aí ele Ai, foi por pouco Mas eu encontrei um negócio aqui, ó Graças a você Ó, que da hora É lá Então, eu preciso desse negócio aí Entrega aqui pra mim Aí ele Não, não, não Você deve estar zoando com a minha cara De jeito nenhum Vai ficar comigo Eu achei Beleza Vamos fazer um acordo Eu troco com você Por uma arma totalmente automática Acha uma arma automática Que a gente troca Te vejo por aí Adios, né? 17 anos, gente 17 anos Ai, meu Deus O jovem só faz merda, né? O jovem só faz merda, gente O famoso jovem só faz merda, né? Ela ainda mandou Peraí, Steve Pô Steve Caramba Não basta eu fazendo merda O Steve tem que fazer também Oh, meu Deus do céu E a gente vai encontrar Mais uma pedra no nosso sapato Porque desgraça Pouca é bobagem Então, lá vamos nós E a gente vai conhecer O comandante da ilha agora O Alfred Em resumo, gente O Alfred acha Na cabeça perturbada dele Que a Claire É a pessoa responsável Pelo ataque da ilha Então, ele acha Que ela se deixou ser capturada Lá na Umbrella de Paris Pra depois avisar A localização dela Pro resto do grupo dela E aí o grupo dela Ia invadir a base Agora ele tá dando Uma carteirada Falando que ele é O comandante da ilha E a Claire Ah, você deve ser Um dos funcionários Mais nível baixo aí Fica Fica aí se fazendo E ele manda um Greta How dare you Aí ele Não, porque a família Ashford É uma das mais finas Que tem O meu bisavô Foi um dos fundadores Da Umbrella Hummm Informação nova Sobre a Umbrella Que a gente tem agora Aí ele Por que você atacou a ilha Vai, conta Aí ela Ataquei Aí ele Logo depois Que você foi Que você foi trazida pra cá A ilha foi atacada Aí ela Ela não sei Do que você tá falando Não tô entendendo Nada do que você tá falando Aí ele Como é que você pode negar Tipo, porque ele fez A vozes A fonte dele É vozes da minha cabeça Aí ele E graças a você O T-Virus Que tava sendo pesquisado Ele acabou vazando E criou um monte De monstro Agora aqui E liberou As armas biológicas Me conte Pra quem Que você trabalha Quem te mandou aqui Aí ele Ah, então eu vou fazer Do seu jeito Então Só que lembre-se Que você é um rato Numa gaiola Então pode deixar Que eu vou fazer O possível Pra te manter Bem entretida Enquanto eu me livro De você Muito fofo Alfred, né gente Gente, o Alfred Pra mim É um dos melhores Personagens De Resident Evil Assim Ele é irritante Mas o desenvolvimento Dele É nível Psicose Então Assistam Psicose O filme Psicose O Preto e Branco Do Hitchcock É o Alfred Todo O Alfred É o Norman Bates Cara Ele é o Norman Bates Todo Ele tem uma obsessão Pela irmã dele Que a gente vai descobrir Ao longo da história Ele tem um distúrbio De personalidade O Alfred Ele tem um distúrbio Muito grave De personalidade Ele tem problemas Daddy issues Ele tem problemas Com o pai Ele E a Alexa Também Mas o Alfred Que acabou Assumindo a bucha Então o Alfred Ele é totalmente Perturbado Então eu recomendo Muito Que pra entender A cabeça do Alfred Vocês assistam O filme Psicose Sério Vocês não vão Se arrepender É Preto e Branco Para de reclamar E vai assistir Tenho certeza Que você vai gostar Se você tirar A barreira Do É Preto e Branco Da sua cabeça Eu tenho certeza Que você vai aproveitar Muito o filme E vai falar Meu Deus Por que que nós assistimos Antes É muito bom Eu vou guardar Isso aqui também Isso aqui por enquanto Também não dá pra abrir Que vai precisar Do lockpick Que nós ainda não temos Então vamos embora Vamos equipar a arma Ao longo da história A gente vai falando mais Sobre a família Ashford Sobre os distúrbios mentais Do Alfred e tudo Acho que tá um pouco cedo ainda Pra gente começar a esplanar Então vamos com calma A gente vai chegando Até um ponto Em que a gente vai Vai poder Comentar melhor Sobre isso E agradeço mais uma vez O pessoal do review Que passou aqui Um beijo Obrigada pela presença Obrigada aí Pelo apoio Sério gente Eu recomendo muito Que vocês assistam Psicose É tipo assim Não é um filme longo É Preto e Branco É Mas Conforme você vai avançando No enredo do filme Você até esquece Cara A limitação Da cor Sabe Ele é muito bom É de uma extravagância Esse Alfred O Everton Ele tá lembrando Que também tem o livro Mas Se as pessoas já tem preguiça De ver um filme Preto e branco Imagina ler um livro A gente tá falando De Brasil Então A Esté Tá perguntando Quantos anos a Claire Tem no Resident Evil 2 E no Code Verônica Ela tem 19 Ela tem 19 anos E o Steve Tem 17 Pra quem tá no ao vivo Gente Agradeço muito Todo mundo que tá assistindo Não esqueçam de compartilhar Pra quem tá vendo A versão gravada Também Depois Por favor Não deixe de compartilhar Obrigada a todo mundo Que tá apoiando o canal Virando Virando apoiador Eu sempre dou um tempinho Depois No final da live Pra agradecer todo mundo Tá O Abimael perguntou Como será que a Claire Conseguiu invadir Uma base da Umbrella Sozinha Então Abimael Claramente ela não conseguiu Porque foi capturada Basicamente é isso E ainda Acendeu o alerta Na Capcom Nossa Coitada da Capcom Acendeu o alerta Na cabeça da Umbrella Peraí Claire Redfield Chris Redfield Ela tá procurando O irmão aqui Será que ele tá Na Europa Vamos procurar Vamos procurar ele Né gente Ficar de olho Nisso aí Tem que manter Isso aí Claramente ela não conseguiu Né gente E a questão é Quem invadiu a ilha No fim das contas Porque a Claire não foi Foi uma coincidência Né Sai Morreu E se você respondeu Foi Albert Wesker Que invadiu Você acertou Mas aí Tipo Vamos supor Que a gente tá jogando Pela primeira vez Aqui O Wesker não morreu? O Wesker não tinha morrido? Não O Wesker não morreu O Wesker Ele era A pessoa Que tava coordenando O roubo Do G-Virus Da Ada A Ada roubar O G-Virus Lá em Raccoon City Né Que a gente já falou Sobre isso também E foi o comeback Do Wesker Na história De Resident Evil Né Então assim A organização Que invadiu a ilha A gente só fala Que é a organização Pra qual o Wesker Se vendeu E traiu a Umbrella Né Ele tá agindo nas sombras Porque ele forjou A morte dele E tudo Então Ela não tem um nome Por muito tempo Se chamou de Terceira organização Né Foi a Third Organization Mas É A gente vai ver Que a organização Paramilitar Do Wesker Se chama HCF Que é Host Capture Force Ou Hive Capture Force Depende muito Da tradução Tá E aí Lá no Resident Evil 7 A gente vai ouvir Falar sobre HCF De novo Então Guarda essa informação Dentro do teu coraçãozinho Guarda Põe dentro de uma caixinha Porque A gente ainda tem Muito que chegar Sobre A falar Sobre HCF Mas a verdade É que assim O Wesker Ele tava Nesse ponto Da história Usando Essa empresa Como Uma boia Pra ele poder Concretizar O plano dele De completa Saturação Global Então Por enquanto Essa informação Da HCF Você guarda Dentro de uma caixinha Que a gente Não vai precisar Dessa informação Agora Tá Então vamos lá Ah Sai Cara Vem correndo Tá com pressa Sai correndo E ele saiu correndo Ele saiu mesmo correndo Tá com pressa Gente Aqui a gente Tá entrando No centro De treinamento Militar Da Umbrella Né Essa criatura Que tá nesse centro De treinamento Aí ó É a Golpe Worm E ao contrário Da Grave Jigger Do Resident Evil 3 Não é uma mutação Acidental A Golpe Worm Ela é uma arma Biológica Tá E ela foi liberada Pelo Alfred Tá Ela foi liberada Pelo Alfred O Alfred não falou Que ia fazer da vida Da Claire Um inferno Então A Golpe Worm Ela era usada Pra treinar Os soldados Da Umbrella Lembra da USS Que foi lá Matar o Birkin Lá em Raccoon City Então A USS Os membros da USS Eles eram treinados Aí na ilha Rockford Portanto Sim O Hank Senhor Morte Né O Green Reaper Né O ceifador Ele foi treinado Na ilha Rockford E aí A Claire A Claire Tá ouvindo Esse barulho Né Porque Uma criatura Quebrou o vidro Né Quebrou ali As cápsulas Ali atrás Dá pra ver A cápsula quebrada E ela Não conseguiu abrir a porta Não conseguiu abrir a porta E Bom Nós fomos apresentados Ao Bandersnatch Né Que é uma criatura Que é meio que um protótipo De um tyrant Que não deu certo Que tava sendo pesquisado Dentro da ilha Porque um dos braços Atrofiou E o outro ganhou Um poder De elasticidade Né De flexibilidade E elasticidade E aí Como A criatura Estourou o vidro Né Perdeu-se o controle Da situação Do laboratório E tudo Daí da ilha Então O sistema de segurança Também falhou E a criatura Acabou arrebentando o vidro E escapou também Né Então por isso Que Tem sempre Essas Tentativas De contenção Sempre muito falhas A não ser que É tipo assim Rui com ele Pior sem ele Sabe Rui com o sistema De contenção Pior sem o sistema De contenção Eu sempre fico imaginando Assim Tipo Beleza O negócio vazou Aí a Umbrella Tá lá tentando Conter Mesmo contendo Já tá ruim Imagina se ela não Tivesse tentando Conter Né Eu sempre penso Isso assim Rodrigo tá perguntando Sobre a localização Da ilha Rockford Rodrigo É Rockford Não Rockford Ford de carro Tá É forte Troca o D Por um T Tá A localização da ilha Rockford Muito se fala Que é na Como a família A família Ashford Seria uma família Britânica Pelo sobrenome Né Se fala muito Que seria uma ilha Então de ingleses Né Então o pessoal Fala muito Das ilhas Maldivas Seria meio que um Talvez um equivalente Aí seria Porque todos os Todos os cenários De Resident Evil São Ficcionais Né Então A gente tem Raccoon City Que é uma cidade No interior Dos Estados Unidos Então É um vale E seria Meio que Ali pra região Do Colorado Onde tem Muita montanha Né Então aí Seria meio que O equivalente As ilhas As ilhas Maldivas Assim Eu acredito Sabe Maldivas Ou Malvinas Gente Alguém sabe Qual é o correto Algum estudante Algum estudante De história Ou de geografia Poderia me corrigir Por gentileza Malvinas Malvinas Ou Falklands Muito obrigada Gente Muito obrigada Então as ilhas Malvinas Maldivas são o que Se alguém puder Me corrigir Que eu sempre me confundo Eu sou de letras Né gente A Maldivas É outra A gente tem A Maldivas E a Malvinas Então uma fica No Oceano Índico E a outra No Atlântico É isso? Tem que dar um golezinho Aqui Pronto Então é isso Gente Então seriam As ilhas Malvinas Então as ilhas Malvinas Foram elas Que tiveram Ocupação De ingleses E aí o pessoal Falou muito De Alcatraz Também Rockfort Seria uma referência A Alcatraz? Sim Tiago É uma ilha Que é usada Como prisão Então seria Meio que uma referência A Alcatraz Não está errada A associação É Alcatraz Particular Da Umbrella Digamos assim A Umbrella Tem a sua própria Alcatraz Então Tá vendo gente Eu aprendo junto Com vocês Cara Porque eu Pra mim Como eu sou de Humanas Eu sou da parte De Letras Na verdade Não sou de História De Geografia Então Vocês acabam Me ensinando Também É uma troca Que a gente tem Aqui Nas Ilhas Malvinas Tem a Ilha Malvina E tem a Ilha Maldiva Então Eu achei muito legal A gente também Já Separar as coisas Aí E o De Filho Falou Que teve treta Entre a Argentina E a Inglaterra Pra ver quem Ficava com essa ilha Então Ficaria Meio que No Atlântico Mais ali Perto da Mais abaixo No Hemisfério Sul No Hemisfério Sul E por isso Também a proximidade Com a Antártida Que vai ser O nosso próximo Destino Aqui na história O Carlos Fez uma pergunta Mas eu já vou responder Carlos Aguenta aí Que eu já respondo E o Alfred Segue sendo O psicopata Sádico Que ele é Treze Letras Falou Que as Ilhas Malvinas Elas ficam No extremo sul Do continente Tulo-americano Cara Quando ele acerta Essa bala É um perigo Sabia E fugiu Porque ela é um bundão O Carlos fez uma pergunta Ele perguntou Se o Code Verônica Ele é canônico Ou se ele é um spin-off Primeiro que assim Ele não é um spin-off Ele é da série principal E ele é canônico Porém a gente tem spin-offs Que são canônicos Tem spin-off Que é não canônico E tem spin-off Que é canônico Por exemplo Os Revelations Eles são canônicos O Outbreak Ele é canônico Os dois Outbreaks São canônicos Então ser spin-off Não quer dizer Que não é canônico Não é sinônimo De não ser canônico Tá Espera aqui Deixa eu arrumar Esse inventário Que tá na zona E as Ilhas Maldivas O Silvion tá explicando Ficam perto da Índia Então Uma fica no Oceano Índico E a outra fica No Hemisfério Sul Perto do Da América do Sul Fica na América do Sul Tá Deixa eu Deixa eu trocar De arma aqui Cada um com seu toque Né gente Ah Apesar que eu vou pegar Eu vou precisar disso aqui Então Vambora Sabe o que eu acho Que eu vou fazer Vou tocar o Dane-se Eu vou levar Essas duas aqui Pronto Que aí eu poupo espaço No inventário E dá pra rodar mais O Carlos perguntou O Code Verônica E o Revelation São canônicos? Sim Nossa sim Super canônicos Os dois Revelations São canônicos E o Code Verônica Também Não sei da onde O pessoal tira Que o Code Verônica Não é canônico E não sei da onde O pessoal tira Que os Revelations Também não são Eles são sim Mais uma brincadeirinha Né Do Do Alfred Trancando a Claire Aí ele falou Considere a área Em que você tá Um playground especial Que eu preparei Só pra você Mas ó Por favor Tente me manter Entretido E não me decepcione Morrendo cedo demais Porque eu quero aproveitar Muito Muito Eu mandava Se eu fosse a Claire Eu mandava um Ai te fode Ai te fode Sabe E ai E ai lembra Que o Bandersnatch Escapou Né Então O Bandersnatch Escapou E o nome Bandersnatch Gente Vem de um inimigo De uma criatura Né Uma criatura Na verdade Um inimigo Não Uma criatura De Alice No País Das Maravilhas Né Ele é tipo Um cão Assim É Ele é meio que O pet Da Rainha Vermelha No Alice No País Das Maravilhas E se for Parar pra pensar O nome É bem escolhido Mesmo Né gente Porque o Alfred Ele é Ele acha Que ele tá No País Das Maravilhas Né Deixa eu só trocar De munição Aqui Antes que eu faça Besteira Tipo Um braço Atrofiou E o outro Acabou ganhando Muita força E elasticidade Né Referência De Matrix É claro Foi bem na época Né gente Que Matrix Estava em alta Né O primeiro filme Do Matrix Tem muita influência De Matrix No Code Verônica O Steve se sentiu Agora Aí ele Ah Isso é bom demais Não se preocupe Sherry Sherry O Claire O seu cavaleiro De armadura dourada Está aqui Prateada Está aqui Ah tá Sei que só Que você quer Mas obrigada Por me ajudar Aí ele Viu Por isso que você Precisa de mim Porque eu te salvo Aí ela Ai tanto faz Ó Tá aqui Você não queria Uma arma automática Então tá Tá aqui ó Agora me dá As loggers aí Aí ele Ah beleza Nóis Valeu Valeu Aí ele Tá fazendo Um show off Ó VT0 Agora Olha lá Uhul Jovem né Gente Jovem A Claire fez bobagem E ele também faz Só que tá sem munição Claire trollou ele Uhul Trolei Tá lá em cima ó Tem um montão de munição Me dá Me ajuda Que eu pego pra você Aí ele ainda chama ela Fala que ela tá Ela é mais pesada Do que ela parece Vai logo E assim eles começam A criar Uma relação de confiança Tá feliz agora Meu alecrim dourado A Claire pergunta Tá feliz agora E o Alfred Continua fazendo Pilantragem com eles Tipo Ah Agora vocês vão descer Até a morte Né Só que o Steve Quer agora Fazer o VT Né VT0 Quer se mostrar Pra Claire Né Então ele tipo assim ó Aguenta aí Claire Vambora Tá na hora De testar Meu brinquedinho novo Yes 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 VT0 Jovem Jovem Só faz merda Tem um que Acho que tá morto Aqui no chão Não Tá ali Bora 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 O Zellrox ainda falou Se fosse uma moto Ele empinava Ah mas sim E ainda levava um tombo Mas empinava Depois daquela parte Lá que eu falei Pra vocês largarem Os zumbis ali Vai ter umas bombas Assim Então por isso Que a gente Que a gente Deixa o problema Pra depois Entendeu Lá naquela parte Do detector Né De metais Ó Foi trabalho sujo Mas a área Está livre Ele falando Pra Claire Né Aí ele Tá vendo Você pode Você depende De mim Você acaba Dependendo De mim Tá vendo Ó Essa coisa Aqui ó É muito mais confiável Do que muita gente E aí faz mais um VT Né VTZero ele Aí a Claire Mais do que as pessoas E aí dá o gatilho nele Steve O que que você está fazendo aqui? Quem te trouxe pra cá? Cadê a sua família? E ele fala Ai cala a boca Não quero falar sobre isso E tem um surto Normal pelo que ele passou Passa esse pano E vai passar ainda Aí ele Ah esquece Vambora Vambora Ó O 13 Letras falou Que as Ilhas Malvinas Elas ficam a mil quilômetros Do continente Antártico Lembra que depois A gente vai pegar o avião E vai parar na Antártida? Então São mil quilômetros De avião É É um voo Razoavelmente Curto Curto Quem nunca foi De São Paulo Até a Bahia Né gente De carro Mais de uma vez Na vida Inclusive Que é minha família Da Bahia Né Que poderia ter De avião Mas era caro Na época E agora A gente vai Descobrir Mais Do passado Do Steve E por que Que ele é assim Claire Você tá bem? Steve Atrás de você Tem um zumbi Ele já tá pronto Pra matar Mas É o pai dele E ele Ele tem problemas Com o pai dele Porque Ele considera Que o pai dele Que a mãe dele Morreu por causa Do pai dele Aí ela Vai Vai Steve Que um problema Tira nele E ele não quer Só que o zumbi Tá indo Em direção A Claire Né E aí Ele grita Né Pai E tem outro surto E ainda bem Que nenhuma bala Pegou na Claire Foi a catarse Do Steve Gente O Steve Ele vai contar Agora pra Claire Que o pai dele Trabalhava na Umbrella E aí Ele roubou Informação Tentou roubar Informação Mas foi Descoberto E aí com isso A Umbrella Matou a mãe dele E levou eles dois Pra ilha Como prisioneiros Então É como se Ele culpasse O pai dele Pelo que aconteceu Com a mãe dele Então é por isso Que ele não confia Nas pessoas Porque se ele não Pôde confiar Nem no pai dele Que tipo Meu Pai e mãe É alicerce E tipo Se o pai Se o pai dele Mentiu E fez uma coisa Totalmente imprudente Uma atitude egoísta Que botou a família Em risco Ele fala Ele foi um idiota De fazer uma coisa Tão Tão idiota Tão Tão irresponsável Sabe Então ele considera Que o pai dele É o culpado Da mãe dele Ter morrido Tipo Eu não posso nem Confiar no meu pai Imagino nos outros Então eu vou confiar Numa arma E aí ela fala Tá tudo bem agora Só descansa Fica de boa Deixa que Deixa que Eu resolvo Os rolê Então a história Do Steve É muito triste Ele é assim Porque ele perdeu A confiança Nas pessoas Gastar um pouquinho Dessas aqui Com isso Steve criou um problema De confiança Então assim Ele já não confiava Em ninguém Porque ele falou Meu se meu pai Traiu a nossa confiança Mentiu pra gente Tomou uma atitude Egoísta Que acabou colocando A vida da minha mãe Em risco Tipo Minha mãe morreu Por causa dele Eu vim parar Numa prisão Não tinha nada a ver Com os rolês dele Menino jovem Sabe Eu não posso confiar Em ninguém Então assim Pra ele confiar Na Claire É porque Ela realmente Demonstrou Assim Uma empatia Muito grande Por tudo que ele passou Então Por isso que Ele se apega a ela E ele acaba Meio que tendo Até uma Como é um menino Muito novo Ele acaba se apaixonando Também por ela E ela é super bonita Uma mulher super atraente Então E o Steve Ele criou uma afeição Muito grande Pela Claire E é como se fosse Uma segunda chance Na vida do Steve Também né gente Se a gente for Parar pra pensar Tipo Ele tava preso Ele ia ficar preso Pelo resto da vida Ia morrer na prisão Muito provavelmente Ele ia ser Uma das vítimas Das Dos Das torturas Que o Alfred Ashford Pratica com os prisioneiros Da ilha Muito provavelmente Ele ia ser Torturado até a morte Naqueles instrumentos De tortura Medievais Que a gente vai descobrir Depois né Que O Alfred Ashford Ele tem uma base Ele tem um esconderijo Embaixo Da prisão Que é Na parte Na ala da enfermaria Onde O médico Da enfermaria Compactuava Com esses testes Com essas Torturas Porque o médico Primeiro ele não Concordou Depois ele começou A pegar gosto De ver as pessoas Sendo torturadas Aqueles prisioneiros Sendo torturados Então Era mandar Pra guilhotina Era Botar o cara Naquelas cadeiras Cheias de espeto Colocar eles Dentro daquela Daquele Tipo Aquele instrumento De tortura Que é a donzela de ferro O Iron Maiden Que você é um caixão Em que a pessoa É colocada Empalada viva Porque tem um monte De espeto Por dentro Então O médico Ele começou A pegar gosto Por isso Vou guardar Isso aqui Por enquanto Pra gente ter Espaço Pra fazer As coisas Então O Alfred Ele tem Todos os traços De psicopatia Ele não sente Remorso Pelo que ele faz Ele até Se diverte Com os atos De maldade Maltrata animais Que a gente viu O negócio da libélula Ele maltrata animais E os outros traços A gente vai citando Aos poucos Mas O Alfred É Meu Deus do céu Bora Pegar as coisas Aqui Pra gente poder Voltar Pro palácio A gente ainda Tem que usar As luggers Lá no palácio Mas como tem coisa Pra fazer Aqui ainda Então a gente Termina essa área Pra voltar Pro palácio Primeiro A gente ainda Tem que pegar Entrar naquele laboratório Então a gente Tem que Ventilar a sala Pra gente poder Ir pra aquele laboratório Lá E é o que a gente Vai fazer agora Aquele laboratório Onde o cara Tava morto Né Aqui sempre Tem uma munição Zinha Ó gente Uma dica Boa Que aqui Tem uma munição Zinha E se você Tá gostando Não esquece De compartilhar Com seus amigos Tá gente Por favor E Continuar nos apoiando Seja no youtube Se inscrevendo no canal Na plataforma roxa Onde tá rolando Codiverônica ao vivo Né Nesse momento Tô dando um tchauzinho Pro chat Compartilhem com os amigos Pra gente poder Continuar Espalhando a palavra Né gente Pronto ó Então já descartamos Esse cartão Aqui também Beleza E aqui ó Tá falando Das pesquisas Com uma outra criatura Que é o albinoide Né Então essa criatura É injetar o T-virus Nos genes De uma salamandra Né Daí explica ali ó Mostrando que é um anfíbio Né Então Testes nessa salamandra Mas ela pode crescer Essa é a forma pequena Da salamandra E ela cresce Em cerca de 10 horas Ela toma um tamanho Muito grande E ela pode descarregar É Eletricidade Né É o poder dela Né O poder da Jack's Man Dela Ok Ó A gente pegou uma peça Lá no começo Já estamos pegando mais uma Que a gente vai precisar Pra poder Entrar no avião Do aeroporto Né A gente precisa Dessas três peças Que são as três peças Das forças armadas Né Marinha Aeronáutica E exército Então Uma é um avião A outra é um navio E a outra é um Opa Não foi Calma E a outra é um tanque O West Black falou Que o albinoide É o mini Deu o lago É Só que Não tem lá as plagas Né Ele tinha o T-virus Né Então Tavam rolando sim Experimentos com o T-virus Neste Neste No laboratório Da ilha Rodrigo tá perguntando Se quer dizer Que os trabalhadores Da Umbrella Nessa ilha Também sofriam Tortura Caso se reclamassem Das condições de trabalho Ah sim O Alfred Não tava nem aí Pra ninguém não A única pessoa Talvez até O médico Claro né Além dele pegar gosto Mas claro que No começo Ele tava só obedecendo As ordens Né Do Alfred Né O médico que Era cúmplice Dessas torturas Né E que obedecia Essas ordens De fazer essas torturas De realizar essas torturas Com os prisioneiros É Com funcionários Também Né Da Da ilha Mas os funcionários Nem tanto Era mais Prisioneiro Pra que Desperdiçar com os funcionários Tem tanto prisioneiro Mesmo Pra gente Mas a falta do prisioneiro Vai funcionar também Porque eu não posso Ficar sem a minha tortura Não É isso Não posso ficar sem a minha tortura Todos os dias Não É O O Alfred Tipo Não pode ficar sem Faz parte Da 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 Rotina Dele Então Não tem Tu vai Tu mesmo Os albinoides Eles fugiram Vocês viram Que teve um Que fugiu Que entrou Pelo cano Ele entrou Pelo cano Então A gente vai Ver ele Mais pra frente Na história Que ele vai Crescer Nesse período Ele vai Aumentar De tamanho Nesse período De корпus Hai Oh Mason Nesse período Meu deus E urer Deanna D D Dar D